A gente fazia parte de uma tribo antes de ter a nossa identidade formada. Isso é top porque eu peguei paixão por HQ, por hardware, por desenvolvimento, por negócios dessas pessoas que eram extremamente apaixonadas por isso. E aí está uma coisa muito potencial que as pessoas não percebem. Por exemplo, nos tempos de Mirk e BBS e tudo, se eu me interessasse por hacking, por exemplo, ou na época, eu lembro que era muito na moda, as primeiras pessoas que entraram na internet quando a internet começou a se popularizar foram os anarquistas. E tinha muitos fóruns dos hackers, as pessoas que iam ser hackers com 12 anos e tudo. Você estava aprendendo ali, nada mais, com as melhores mentes do mundo. E elas passavam essa paixão para você. Eu lembro que você, por exemplo, se eu quisesse aprender sobre desenvolvimento, eu não aprendia de uma corporação, tinha um gajo que eu nem sabia o nome, eu só sabia o nick dele, não é? E ele tinha a cena de levar aquilo quase como um RPG. Então ele era um mestre que ia passar para os discípulos o que era ser um hacker. E tinha um código de princípios, e tinham grupos que brigavam cada um por ser Ah, eu sou White Hat, Red Hat. Era fantástico. E ali no meio tinha, por exemplo, olha, vou colocar uma coisa aqui, por exemplo, falei que não ia falar nada legal, mas na época a gente tinha os Motorolas. E o pessoal que desenvolvia, provavelmente, a Motorola vazou os códigos. E a gente, eu tinha manuais de desenvolvimento da fábrica da Motorola, onde eu tinha os códigos de teste dos aparelhos, que eu conseguia fazer, por exemplo, astreamento das bandas e ouvir as conversas. Isso com um miúdo de 12 anos. Tá se a brincar? A gente tinha, por exemplo, do Brasil vazou um código 08014, se eu não me engano, que era um código que você digitava nos orelhões, não é? E você podia ligar de graça para qualquer lugar. Então aquelas coisas que estavam fechadas num grupo só, de repente vazavam. Depois era o pessoal que hackeava a net, que era a cabo, havia a cabo. E esse espírito das pessoas se juntando. Então imagina um técnico que estava sozinho com isso e, tá, eu vou dar o que eu tenho de valor para essa comunidade, entendeu? Esse foi o começo da internet, uma completa zona, em termos de piratear a música, piratear... O pessoal vê a parte do piratear muito no sentido de alguém está me roubando ou não sei o quê. Mas não, era a questão da comunidade. Então na cabeça das pessoas, aquele grupo era quase como os amigos deles, a família deles, percebe? Que depois vai se mantendo até hoje e fugiu talvez ali para a Dark Web. Por exemplo, na Dark Web você ainda tem grupos que mantém distribuição de livros, distribuição até de drogas ou qualquer coisa que for. Mas ainda é o sentido de comunidade, não é? Que acho que agora a internet de hoje em dia perdeu. A primeira web ela era feita por pessoas... Que talvez percebessem o potencial e a responsabilidade que estava na mão delas. Por elas serem as atuantes, havia uma grande responsabilidade. Por exemplo, quando alguém lançava, por exemplo, lembra-se do GeoSites? Era a primeira ferramenta que a pessoa ia dar para possibilitar a pessoas comuns a terem sites. Então olha a responsabilidade que a pessoa tinha. Então a pessoa estava cheia ali do sentido de comunidade. Era oferecer para a comunidade do mundo. Então no começo da internet tinha toda essa questão de estou oferecendo para o mundo uma coisa. Então cada ferramenta que era aberta nesse sentido levava um pouco essa bandeira. Mundial. Que hoje não tem. Que hoje quando a internet sai do mundial, comunidade mundial, e cai para o negócio, vai para o grid. Então é... Como é que eu faço dinheiro com isso? Como é que eu coloco anúncio aqui? Como é que eu faço isso viralizar? E na época não. Tanto é que não se discutia a internet como negócio. A internet era muito mais parecida com o sentido de Wikipedia, que é uma comunidade muito forte também. No sentido de, pá, eu estou ali para partilhar com as pessoas o que eu sei. Era o partilho de conhecimento. Era a biblioteca infinita, tá sabe? Que isso foi a Web 1.0. Depois a Web 2.0 trouxe a vertente do negócio. E aí... É na época que o Google falou do On TV. E nasce com esse sentido de... O Google nasceu... Olha a força do Google. O Google não nasceu como negócio. O Google nasceu para ajudar as pessoas a encontrarem sites. Tão simples quanto. E depois que a gente vai ter as corporações entrando... A Amazon não entrou para vender livro no sentido de negócio? A Amazon entrou no sentido de tornar mais inteligente e mais barato comprar livro. E depois vira um negócio. O Gmail não nasceu para ser um e-mail para dominar o mercado. Ou até nasceu. Mas na época sentimos que era no sentido de... Olha, não faz sentido cobrar por e-mail. Percebe? E é assim que eu vi a internet nascendo. E isso... Acho que está muito enraizado na minha geração que pensa e que viveu isso. Que é... As coisas têm que serem feitas para os outros antes de ser negócio. agens... Afinanteses. E aí E aí E aí E aí